E aí pessoal, beijo com vocês. Aqui é Rick Ellack e eu estou aqui com a segunda jogatina de Alien Romance. Vamos ver se dessa vez eu tive essa bagaça aqui. Vamos lá. O primeiro vídeo foi fogo, viu? O primeiro vídeo foi fogo, viu? O primeiro vídeo foi fogo. O primeiro vídeo foi fogo, viu? 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 O que é isso? E aí, 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 viu, dureza, aí vamos lá. E aí, 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 E aí, 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 Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FILE U siga O chefe é difícil A chi que é resistente Já fica pulando o tempo todo Vamos lá de volta. 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 Vamos lá. Vamos lá de volta. Vamos lá de volta. Vamos lá de volta. Vamos lá. Vamos lá de volta. Vamos lá de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de volta. Vamos lá. Vamos lá. 3 1 1 1 2 3 1 2 2 3 2 3 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca velho Joguei desafiador Nossa senhora Hoje eu vou ver se eu Acho o jogo pra Play 2 Ver como é que é Matamos Eita, nossa morte Matar ele Eita, nossa morte Eita, nossa morte Eita 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 Tá morrendo! Tá morrendo! Ah, moleque! Toma! Filha da puta! Matou o engraçado! Caraca! Que difícil! Vamos ver! Não é só isso só de fácil! Mas tá bom! Ufa! Foi difícil, hein, cara! Caramba! A gente vai conseguir, hein! Ufa! Que pedreira! Caramba, velho! Faz uma hora pra jogatina! Ufa! Ah, moleque! Eu pedreira! Enfim, pessoal! Consegui! Sofri, mas consegui! Olha o que você tem aqui! E até a próxima! Caramba, velho! Tchau! Tchau!